Fala, Desenrolado! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Krauch, mais conhecido como Desenrolado. Eu sou especialista em conquista e desenvolvimento pessoal masculino. E hoje eu vou te falar exatamente tudo o que você precisa para iniciar a conversa de uma forma extremamente criativa e diferente com as mulheres. O que acontece é que 100% das mulheres reclamam das abordagens que elas sofrem pelos homens. Isso porque as abordagens são sempre as mesmas. Os caras não têm criatividade, os caras não sabem observar o ambiente, eles não sabem observar a situação. Eles acabam chegando nas mulheres de forma totalmente inconveniente ou da forma que todo mundo chega. Se você perguntar para as suas amigas qual é a forma que elas menos gostam que o cara chega nela nos rolês. Isso que eu pergunto muito. Coloca aí, Vinão, algumas mulheres falando para a gente como que elas não gostam que os caras cheguem nelas no rolê. Qual foi o pior jeito que um cara já chegou em vocês no rolê? Quando ele já chega encoxando assim, pegando, é ridículo. Cabelo, puxando cabelo. É, puxando cabelo, eu odeio. Nossa, odeio puxando cabelo. Ah, essas historinhas de paipadeiro, essas coisas todas, é muito ruim. É ruim, não faz, tá bom? E você? Qual que é o jeito que você menos gosta que um cara chegue em você no rolê? Pegar no meu cabelo. Vim puxando cabelo. Ou já encostando, já encostando. Já encostando, é muito ruim. A maioria dos caras chegam encostando, como vocês acabaram de ver. Tem alguns caras que chegam perguntando, e aí, tudo bem? Ou então, outros chegam elogiando, você tá linda. Essas mulheres sempre vão receber muitas abordagens extremamente parecidas com essas. E se você quer se diferenciar, você precisa sair desse padrão. Vamos lá, irmão. A mulher se arruma. A mulher se produz. A mulher coloca alguns acessórios. A mulher, ela quer ser valorizada pelos detalhes. A mulher, ela quer ser observada pela sua essência, pelo seu caráter. E não só pela beleza exterior dela. Porque uma mulher que é bonita, ela já sabe que ela é bonita. E vão ter vários outros homens já falando isso. Então, quanto menos você tocar nesse assunto, vai ser melhor. Se você quer começar uma conversa de uma forma interessante com qualquer mulher, a primeira coisa que você precisa saber é observar o ambiente. Quando você começa a observar o ambiente, quando você começa a perceber o que tá acontecendo ao seu redor, você vai conseguir criar assuntos muito legais. Por exemplo, se você chega num grupo de mulheres e fala assim, gente, eu tava ali olhando de longe com os meus amigos e eu vi que, sem dúvidas, vocês são as pessoas mais legais desse rolê. Posso ficar aqui com vocês? Pronto, você já observou que elas estão num clima muito legal. Ou então, por exemplo, um outro exemplo prático. Fui viajar pra Uberlândia. E uma das coisas que eu percebi é que o padrão de lá é que as mulheres gostam muito de tomar cerveja. E aí eu chegava nas mulheres assim, cara, eu fico impressionado como que as mulheres mineiras são legais, mas tem uma característica que é só aqui que elas têm. Vocês gostam de cerveja, mas você tem uma coisa especial. Eu gostei muito do seu tênis. E aí o tênis dela é parecido com o meu. Ou então, eu gostei muito da sua tatuagem. Ou então, eu gostei muito do seu brinco, achei muito diferente. Você tá observando acessórios diferentes. Ou seja, sempre que você fizer abordagens diferentes, você vai sair muito na frente. Porque enquanto o cara tá chegando nela e falando, e aí, vamos dar um beijo? E aí, vamos ficar? Você não. Você tá observando alguma coisa que a mulher se preparou pra isso. Ela vai se sentir muito mais valorizada. Se você começa a perceber, você pode usar algum detalhe da música e usar na sua abordagem. Ah, mas eu não saio muito. Como que eu faço essas abordagens online? Como que eu começo uma conversa de uma forma interessante com uma mulher? A primeira forma é que, no Instagram principalmente, vários caras vão curtir foto dela de biquíni. Então, não curta uma foto dela de biquíni. Não curta stories. Não reage com um coraçãozinho com um foguinho. Espera você conseguir comentar em algumas stories. E pra puxar um assunto de uma forma interessante, O que você tem que fazer é simplesmente achar alguma pergunta aberta que ela possa te responder. Imagina só, se você fala linda, ela só vai te responder no máximo, Obrigada! Ou vai curtir o seu comentário. Agora, se ela tá tomando café e você comenta assim, Você tem cara que só gosta de café bem docinho. Você já fez uma suposição. Ela vai dar risada e falar, não, eu gosto de café amargo. Ou então isso funciona muito com vinho. Por exemplo, ela postou foto tomando um vinho. Eu comento muito assim, pra provocar. Você não tem cara que gosta de vinho seco. Aí ela vai falar assim, Nossa, eu amo vinho seco. Ou então ela vai falar, realmente, eu prefiro vinho doce. Aí você fala, mentira, meu preferido. Quando que a gente vai tomar um vinho junto? Você já começa a treinar a sua mente pra todas as situações. Mas espera você ter um detalhe de um stories que você possa responder. Por exemplo, se ela posta um stories com uma música, Vai na música e pesquisa na música. Se tem algum trecho da música que faz sentido. Você pode mandar pra ela e falar, cara, eu amo essa música. Inclusive, olha do minuto 2 e 2 até o minuto 2 e 10. Aí ela vai lá e tem uma frasezinha especial. Isso com livro. Eu amo ler, mas esse livro eu nunca li. O que você tá achando? Sempre que você faz perguntas interessantes, Criando conexão, Essa mulher vai ter muito mais vontade de conversar com você. E você vai estar se diferenciando demais Daqueles caras que vão estar curtindo stories, Respondendo em foguinho e emoji. Aliás, irmão, se você quiser aprender a chegar em qualquer mulher da forma certa, Tanto pessoalmente, quanto por mensagem, Eu tenho um treinamento completo que eu faço isso na prática. E não, coloca um trailerzinho só de como que é uma abordagem minha na prática. Aonde? Na perna. Na perna? Tô com medo da minha primeira. Dá muito? Depende do lugar. Eu vou fazer o ninho da coruja. Tô brincando. Tô brincando. Ela já deu um sorrisinho ali, Já deu uma melhorada ali na cara. É isso, rapaziada. Tamo junto. Não esquece de clicar nesse link pra adquirir o treinamento completo E de se inscrever aqui no canal pra mais vídeos como esse. É nóis.